O deputado Carlos Avalone do PSDB, que é o nosso entrevistado de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Deputado, antes das polêmicas da CPI da sonegação, um assunto mais leve, mais amêndo. Mais light. Mais light. Na próxima segunda-feira, será instalada em Cáceres a Comissão Setorial de Fronteira. Essa Câmara Setorial de Fronteira, ela vai fazer exatamente o quê? Na realidade, a Câmara é formada por três deputados. A proposta é minha, do deputado Moreto e do deputado Gimenez, que são os representantes legítimos da região. E nós queremos discutir todos os assuntos relacionados à fronteira. Segurança pública, com certeza, a questão da infraestrutura, investimentos para a região, a questão da sustentabilidade, porque os incêndios na Olívia também trouxeram bastante impacto hoje aqui. Já estão confirmados, além dos deputados, o deputado federal Leonardo, que também faz parte da nossa comissão. 14 integrantes da Bolívia, entre prefeitos, vice-governador de Santa Cruz, da região e mais empresários de lá. E mais o pessoal da área de segurança pública. Prefeitos dos 28 municípios, pelo menos uns 15 estarão presentes. E nós vamos tratar de todos os assuntos. Por exemplo, estou sabendo que o governo federal está querendo instalar uma base aérea da aeronáutica em Mato Grosso. Só tem hoje no Mato Grosso do Sul e estão querendo trazer para Mato Grosso. Eu entendo, e acho que a comissão também vai entender isso, que nós deveríamos solicitar que isso ocorresse na região de Cáceres. Não tem muito sentido colocar isso no norte do estado, também precisa. Não tem muito sentido colocar na região sul, mas se a gente colocar na fronteira, onde nós temos 700 quilômetros de fronteira, é a melhor situação. Então, tem muitos assuntos para a gente tratar e nós vamos começar nessa instalação na segunda-feira, lá no SESI de Cáceres. Deputado, vamos então aí a essa polêmica da CPI da sonegação. O Jornal Gazeta hoje publicou lá com destaque, na primeira página, de que estava suspenso o depoimento de Silval Barbosa pela CPI da sonegação. Aí o seguinte, tinha lá um requerimento do deputado Nininho, o Andanir Bortolini, o Nininho, para suspender o depoimento do ex-governador. Mas, mas, a outra informação é de que o deputado Carlos Avaloni, o senhor, queria cancelar definitivamente o depoimento de Silval Barbosa lá na CPI. Por que, deputado? Vamos explicar detalhe por detalhe, para não ficar nada mal explicado. Primeiro, eu fiquei um mês afastado da Assembleia. Saí para tratar de assuntos pessoais e retornei agora. Nesse período, houveram as convocações do Lúcio Funaro e do Silval Barbosa. Na convocação do Lúcio Funaro, houve um pedido... Aquela secreta, né? Secreta. É isso, extremamente criticado, até pelo presidente da Assembleia. Que acabou sendo muito criticada por todo mundo. Porque ninguém entendeu. Porque ninguém entendeu. E depois, o próprio presidente, o Wilson Santos, colocou que não agregou muita coisa, ou quase nada. Que ele só disse que não podia dizer mais do que já estava na delação, que a delação ele tinha feito com detalhes, que podia pedir a delação, que a delação podia ser entregue. Então, eu abri a CPI... Mas o doleiro puxou a orelha dos deputados, né? Falou assim, olha, eu não sei porquê, porque tem que ser secreta. E pronto. Então, eu também não sou contra a reunião secreta, sou a favor de estúdio que seja aberto, não tem motivo nenhum para ser secreto, na minha opinião. Então, o que aconteceu? O deputado Wilson Santos estava numa outra reunião, não chegou no horário, porque representava a Assembleia numa reunião com o ministro do TCU, e eu abri como vice-presidente. E coloquei, estou chegando, estou retornando. Houveram essas duas. A do Lúcio Funaro não trouxe nada, a não ser desgaste para a CPI, porque não agregou nada, e ainda fizeram secreta e trouxe desgaste. Então, eu não estou entendendo o porquê do Silvão Barbosa. Mas, eu quero discutir isso na frente do Wilson Santos, porque ele é que fez o requerimento. O senhor disse que não entendia porquê que Silvão Barbosa tinha que prestar depoimento a isso. Prestar depoimento, exatamente. Por que ele teria que prestar depoimento? Então, o senhor defendeu, na prática, o senhor defendia o cancelamento da ida dele. Que ele não fosse lá. Ou seja, desconvocasse o Val Barbosa. Exatamente. É isso que eu estava defendendo. Mas eu queria fazer isso na presença do Wilson Santos. Aguardamos, fizemos a oitiva com o Daniel Latorraca, e quando o Wilson, já na metade da oitiva, estava lá e participou de tudo, eu coloquei o Wilson. Wilson, fiz essa proposta, queria ver a sua opinião, por causa disso, 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 disso. Ele, primeiro, quis saber se podia ou não desconvocar. E a Procuradoria disse que poderia desconvocar se quisesse. E aí, eu retirei o pedido meu. E por que retirei? O pedido para desconvocar. Para desconvocar. Eu retirei o pedido. Por quê? Porque o Wilson me convenceu de que era melhor utilizar um requerimento do Nininho, que já existia lá, dizendo, olha, vamos primeiro pegar a delação do Silval, nos preparar com essa delação do Silval, para não acontecer o que aconteceu com o Lúcio Funaro. Vamos estudar ela. Ele, eu concordar com a retirada do seu requerimento, o deputado Wilson Santos, ele não tentou evitar um mal maior? Por exemplo, o requerimento do deputado Nininho era só para suspender. O do senhor era para cancelar. Lúcio, com certeza. A intenção dele era essa mesmo. Mas eu entendi que ele tinha razão. Eu retirei porque eu entendi que ele tinha razão. Ele falou, olha, essa delação, inclusive, pode demorar, porque o entendimento dele é que tem áreas lá na delação que são segredos de justiça e que pode ter alguma coisa relacionada a impostos. Então, ele falou assim, eu quero também essa parte, mas ela pode não vir. Se ela não vir, é lógico que a presença do Silval é importante, porque nós não vamos ter isso na mão. Se ela vir e entendermos que o Silval é importante, ele será convocado. Então, isso só foi suspenso. Agora, essa delação do ex-governador Silval Barbosa, fora dois anexos pelas informações de bastidores, que seriam relacionados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, essa delação do Silval Barbosa, ela já é pública há mais de dois anos. Exatamente. Ao solicitar, ao solicitar oficialmente ao Supremo Tribunal Federal, esta delação do ex-governador Silval Barbosa, não seria apenas aí um primeiro capítulo, para depois acabar cancelando a ida de Silval Barbosa à CPI da sonegação? Não acredito nisso, Lúcio, porque é preocupado, inclusive, com o tempo da CPI. Os bastidores já se comentam isso, viu, deputado? Até preocupado com o prazo da CPI, que são só seis meses e já foram quase quatro meses, o próprio Wilson Santos propôs que a gente já estendesse o prazo para mais seis meses, porque isso demora e nós, de plano, aprovamos. Tem razão, isso pode demorar muito e nós precisamos fazer. Então, veja bem, o que eu acho sobre delação? Isso é importante colocar, porque parece, a matéria da Telegazeta diz que nós estávamos com medo da delação, evita por causa da delação e tal. Então, vou deixar clara a minha posição sobre isso. Porque no caso da delação, e só para situar o telespectador, o deputado Nininho foi citado lá por ter recebido propina de sete milhões ou uma empresa ligada a ele. Não foi só o deputado Nininho que foi citado. Foram citados muitos deputados, inclusive eu. O senhor foi citado também. Aí seria por um caso lá com cheques de dois milhões, cheques sem fundo. Os detalhes sobre isso, nós vamos discutir na Justiça, quantos advogados estão tratando. O próprio ex-governador Blairo Maggi tem dito para muita gente, publicamente já, que ele já tem comprovação de que 68% de tudo que o Silval falou não tem prova nenhuma. E ele está contestando isso. Então, isso tudo vai ser discutido na Justiça. Ele já calculou percentualmente, então, 68% é mentira. Ele já declarou isso. Não, não tem prova. Ah, não tem prova. É isso que ele declarou. Mas não disse que é mentira. É isso que ele declarou. Não sei qual é a base que ele fez isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Tudo que está delatado, está delatado. Ele, como o próprio Lúcio Funário colocou, eles não podem colocar mais nada além disso. Porque senão pode comprometer a própria delação deles. Então, não precisa ter medo do delator. O delator é um cara que já falou tudo o que ele tinha que fazer, já conseguiu os seus benefícios. Então, ele pode ir lá, ele vai repetir o que ele falou. E se ele falar uma novidade, ele vai contribuir com o que o Blairo Maggi falou. Porque ele vai falar, olha, está vendo? Aí, já começou de novo. Então, a ida dele lá só pode favorecer os delatados. Não acusar, porque ele já delatou. Então, não tem essa preocupação. O senhor fala em favorecer os delatados, mas não pode constranger os delatados? Já está. No caso aí, os deputados? Já está no depoimento dele, já está mais do que constrangido. Todos já foram extremamente constrangidos com isso. Mas aí vai ser ali no tete a tete? O que pode dar oportunidade ao deputado de poder se defender e falar alguma coisa. Quem tem segurança disso vai ter oportunidade de olhar nos olhos deles e dizer, olha, você está enganado, você falou lá o que não é. Pelo que o senhor diz aí, o senhor não vai mais pedir o cancelamento do depoimento de Silvão Barbosa. O Silvão Barbosa, se ele precisar falar lá, porque a delação dele não chegar, ou se tiver algum problema, não tem problema nenhum ele falar lá. Ele pode falar, pode falar abertamente, porque ele já fez isso, tem vídeo gravado de tudo que ele falou, tudo que o delator falou é gravado em vídeo e está, como você disse, à disposição. Então é só entrar na internet e ver o que ele falou de cada um. Está lá, o vídeo gravado, ele vai falar de novo, está bom, vamos falar de novo. Então isso não tem problema, o que nós queremos resolver é a sonegação. E o que nós precisamos ver, era mais importante a do Pedro Nadaf, que era o secretário na área. Não era mais importante? Por que não é o Pedro Nadaf que vai lá? Foi convocado? Não, porque não tem sentido, ele já delatou, já está todas as informações. Aliás, já se recuperou muito dinheiro pela delação dos dois. Muito dinheiro para o Estado, já foi recuperado. Então, está tudo lá. Se precisar, vai ser convocado, pode ter certeza disso. Está bom? Deputado, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço mais uma vez, Lúcio. Estou à disposição.